Olá, galerinha do quarto ano! E eu te inviando a estar aqui hoje para mais uma aula de português. Vamos lá, junto com a tia? Então, abram aí, vamos começar com a correção de ficha de atividades das páginas 25 e 26. Vamos lá, junto com a tia? Então, gente, aí na página 25, né, vamos responder aí essa ficha de atividades, só que primeiramente foi como a tia passou para fazer a leitura das páginas 21 e 22 de ficha de atividades para poder estar respondendo aí a respeito das páginas 25 e 26, certo? Que é, no caso, a reportagem da página 21. Após essa leitura, vai ser feita aí a resposta, né? Então, vamos lá, correção. Então, aí pede três trechos, né, no qual a linguagem utilizada aí foi aí informal, né, de maneira informal. Vamos ler cada um deles. Então, olha só. A brincadeira é ensinada para a criança. Se a gente vê alguma brincando, é porque um dia alguém ensinou a brincar. Se a gente está brincando muito com mídia, não é culpa da criança. Então, esse foi um dos trechos. Segundo trecho aí. Para sair de casa, meu esposo tem que ir lá derrubar a internet para ver se as crianças vão para a piscina ou para o parque jogar bola. Porque se deixar por eles, é o dia todo vidrado lá no eletrônico. Próximo aí. É importante brincar ao ar livre. A gente mora em apartamento. Então, eu sempre procuro descer. Então, esses aí foram os três trechos aí, né, que foi utilizado a linguagem informal. Então, vamos conhecer agora os três trechos que foram utilizados a linguagem formal. Vamos lá? Então, olha aí. Esses foram os formais. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, a UNB, desmente a crença popular de que as crianças só estão interessadas em games, computadores e outros eletrônicos. Elas foram convidadas... Olha o outro trecho. Elas foram convidadas a representar as preferências por meio de desenhos. Aí o próximo. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. Então, esses aí foram os três trechos aí de forma da linguagem informal, né? Linguagem formal. Então, vamos aí à segunda questão. Então, aí na segunda questão. Escreva os critérios que você utilizou para classificar os trechos em linguagem informal e em linguagem formal. Ou seja, o vocabulário, né, utilizado é um deles aí. E o fato de estar em primeira ou terceira pessoa e o uso de algumas expressões aí que foram utilizadas, ou seja, na linguagem informal e na linguagem formal não. depois escolhe-os nos espaços correspondentes. Aí aqui mandou vocês fazerem aí somente o texto com linguagem formal. Lembra que o quadrinho aí abaixo não será... Não foi para essa atividade agora, porque aqui ainda vai aplicar. Então, é somente aí o texto com linguagem formal. Então, esse aí é pessoal. Espero aí que você tenha feito. Certo? Então, vamos aí agora para o livro. Né, gente? Continuando. Variedades linguísticas, aí na página 45. E aí, leia as tirinhas a seguir. Olha só. E ele fala... Para mim, pode ser uma porção de aipim. Aí o outro fala... Eu aceito uma de mandioca, por favor. A outra diz... Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Aí o outro aí diz... Esse toco aí... E aí ele mostra aí a raiz, né? Que é de fato... A macaxeira, a mandioca e aipim. Eu tenho nomes diferentes aí... Diante das regiões, né? É pronunciado aí o nome... Diferente, mas... A raiz aí é a mesma, né? Então, que emoção as crianças parecem demonstrar no último quadro da segunda tirinha. E por que elas se sentiram assim? Ou seja, elas expressaram aí surpresa, né? Em ver ali que era a mesma coisa, né? Que era a mesma raiz aí. Ou seja, ficaram surpresas, né? Aí na segunda... Você sabia que macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta? E aí, vocês sabiam? Como ela é chamada na sua região? Então, aqui na nossa região nordeste, ela é conhecida como macaxeira, né, gente? Mas aí, em outras regiões, elas... Tem aí esses nomes, né? Como mandioca, aipim... Mas é aí a mesma planta, a mesma raiz. Então, olha aí. Aí, aipim, mandioca ou macaxeira. Então, esse fenômeno, ele é chamado de variação linguística. O nome aí já se só diz, né? Variação, ou seja, há variedades aí na língua, né? Então, muitos fatores podem originar essa variação. Ou seja, como gênero, né? Situação social e nível de escolaridade do falante. Acontecimentos históricos e influências culturais. Ali, daquela determinada região, né? Também. Então, a variação pode acontecer de diferentes maneiras. Observe a explicação. Então, aí, a variação geográfica, que, no caso, ela está relacionada ao lugar onde a língua é falada, que é o caso aí da mandioca, habitualmente chamado de macaxeira, na região nordeste, né? Do país. E de Aipim, na região sul. Então, aí acontece a variação geográfica. A variação histórica, ou seja, está relacionada ao tempo. Por exemplo, antigamente usava-se o pronome vós-me-ser. Hoje, né? Nos dias atuais, utilizamos você. E há também aí a variação social. Ou seja, está relacionada às diferenças entre os grupos sociais. Por exemplo, quando um médico usa termos técnicos para falar com seus colegas, o que pode soar estranho para seus pacientes, ou quando alguém, sem muito estudo, utiliza um vocabulário mais simples para conversar. Se essa pessoa conversa com alguém que tenha um vocabulário mais rico, também é notada uma diferença no uso das palavras. Então, aí é a variação social. E também tem a variação situacional, que vai ali diante da situação. Olha só. Está relacionada ao uso da linguagem formal ou informal. Que é aquela que depende do contexto. Se é ali no meio familiar, entre amigos. Então, a gente pode estar usando ali a linguagem informal. E se é uma linguagem informal utilizada ali no meio do trabalho, no meio profissional. Então, aí essa situação também. Então, continuando aí. Então, continuando aí na página 47, vamos falar sobre o preconceito linguístico. Observe a tirinha a seguir. Ela é uma tirinha de Maurícia. Então, veja como é esse personagem olhando no espelho. E aí o amigo pergunta, está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Então, olha só. O que você percebe de diferente na forma como estão escritas as palavras do texto? Por que você acha que isso acontece? Então, olha só. Já sabemos que por meio da língua nos expressamos, nos comunicamos, interagimos em sociedade e compreendemos o mundo em nossa volta. Sabemos também que a linguagem que empregamos pode variar de acordo com o contexto comunicativo e com o local de onde se fala, por exemplo. Existem diferenças em uma mesma língua, inclusive dentro de um mesmo país, as quais são causadas por diversos fatores. Dessa forma, ao entender que a língua que falamos é a expressão de quem somos, entendemos também que toda variedade linguística deve ser respeitada. Muitas vezes, as variedades linguísticas diferentes da variedade padrão são consideradas erradas e se tornam alvo de desrespeito. Esse preconceito deve ser evitado e combatido, pois é importante conhecer e dominar a norma culta, mas, em determinados contextos, outras variedades podem ser admitidas. Então, isso chama-se preconceito linguístico, a atitude de julgar ou discriminar alguém em razão da forma como se comunica, seja oralmente ou por escrito. Então, a gente sabe a forma correta e a forma culta, mas nem por isso a gente pode desrespeitar a fala do outro. Então, aí uma pequena atividade, mão na massa, coloca a pausa aí para você estar respondendo, em seguida faz a correção, tá bom? Junto com a tia. Então, vamos aí à correção. Primeira questão, Observe o diálogo abaixo. Então, o médico fala aí, Bem, precisaremos ajustar a sua dioptria. Aí ela diz, Mas eu só vim fazer um exame de vista. Então, que tipo de variação linguística está presente aí no diálogo? Ou seja, uma variação social, né? Aí, em relação ao médico que fala aí tecnicamente, né? E ela também fala aí ao seu modo simples, aí um exame de vista, né? Então, aí na letra B, Você acha que a paciente entendeu o que o médico quis dizer? Por quê? Então, não, né? Porque ela usou, ele, no caso, usou um termo técnico, né? E ela aí, que é a paciente, ela não conhecia esse modo de falar, né? Então, na letra C, Pesquise o que significa dioptria, depois reescreva a fala do médico, de modo a torná-la mais compreensível para a paciente. Então, veja só. Precisamos dos seus óculos ou das suas lentes. Ou seja, ele detectou aí, no caso, que ela precisaria estar usando aí óculos ou as lentes, né? Então, esse aí seria o significado, deixando uma forma mais aí simples de se entender, né? Não aí de maneira técnica. Então, olha só. Aí, na segunda questão, Leia a tirinha a seguir. Então, aí na tirinha da segunda questão, Chico começa aí perguntando Quais são minhas notas? A professora diz Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? A senhora também fez prova? Então, no texto, a professora está agindo com preconceito linguístico, está ensinando Chico Bento a usar a variedade padrão ou está usando uma variedade histórica antiga? Ou seja, ela está ensinando o Chico Bento a usar a variedade padrão, né? Aí a forma culta. Então, na terceira questão, que tal ampliar o conhecimento sobre variação geográfica? Em Portugal, país da Europa, também se fala a língua portuguesa. Pesquise a versão usada em Portugal das palavras a seguir. Então, olha só. Aí na primeira, mostra aí Trem. Então, lá em Portugal, é conhecido como camboio, faixa de pedestre, passadeira, celular, telemóvel, goleiro, guarda-redes, ônibus, autocarro, geladeira, frigorífico, mamadeira, biberão, então, essas são as palavras aí, no caso, a variedade linguística aí em Portugal, né? E é isso, meus amores, a nossa atividade de hoje, nossa aula de hoje, fica por aqui, certo? Mas a tia vai estar passando aí para você responder e aprimorar ainda mais ficha de atividades nas páginas 27 e 28, certo? Para vocês estarem aí aprimorando os nossos conhecimentos. Ok? Então, um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.